Raquel, e conta pra gente então onde as pessoas te encontram, o que você está fazendo hoje. Hoje eu realizo workshops pra grupos de mulheres. As pessoas podem me encontrar no Instagram, arroba b, surfistinha oficial, é o meu Instagram verdadeiro, ou no Twitter, arroba b surfistinha. E atualmente eu sou DJ, eu vendo também produtos eróticos, realizo workshops, tenho a quarta temporada da série baseada em mim na Fox, que estreia no segundo semestre desse ano. Em breve vou publicar meu quarto e último livro. Canal no YouTube também, agora nesse mês de abril já estreia também meu canal. Enfim, e nesse ano, em agosto, completa 15 anos que eu acabei me tornando conhecida. Então esse ano pra mim tem um significado importante aí. São 15 anos que as pessoas ouvem falar de mim, me conhecem, e então quero comemorar com alguns projetos, como o canal, como o livro, enfim. O Raquel, mais uma pergunta. Essas meninas que estão no mundo da noite, essencialmente elas estão lá por dinheiro. Você acha que tem mulher que gosta de fazer isso e sente prazer? Você citou mesmo aí uma questão de solidão, e no próprio filme a gente vê que você teve uma decadência muito grande envolvendo drogas, enfim. Inclusive, Nani, tem até, se você me permite, tem até um trecho do livro dela. Leia, leia essa frase, é muito interessante. O livro dela que descreve bem, né, esse momento, é bem assim, abre aspas. E aí, Raquel, você acha que tem menina que gosta dessa vida, ou é todo dia uma luta pra sair da noite? Ah, não, tem, tem muitas meninas que trabalham com prazer mesmo, que gostam. Eu passei por todas as fases, eu passei pelas fases de gostar, de estar ali por prazer mesmo, depois passei pela fase de não querer, de estar fazendo de uma maneira totalmente obrigação, que eu me impunho essa obrigação, que era justamente pra fazer meu pé de meia. Então, assim, mas eu conheci muitas meninas que realmente gostavam, que não precisavam estar ali. Eu sou um caso desse, né, eu cresci numa família de classe média, paulista, e eu não precisava estar na prostituição, foi uma escolha minha. Então, tem muitas meninas que acabam escolhendo a prostituição como uma prostituição mesmo, por gostar.